E aí de Dentezinho? Ninguém tem paciência comigo Que ela não sai da internet, fica só de fofocada Procura o Topre, porque hoje ela tá safada Procura o Tezinho, porque hoje ela tá safada Cachorra, treinada, hoje tu tá fodida Você vai entrar na vara Cachorra, treinada, hoje tu tá fodida Você vai entrar na vara Te fiz um questionamento, responde vagabunda Se eu botar pra fora, novinha você chupa Então vai no upa upa, galopa filha da puta Vai no upa upa, galopa filha da puta Vai no upa upa, galopa filha da puta Tem piranha no baile Eu já tô a milhão e piranha no baile Eu já tô a milhão Na hora do boquete Não falta tchaca, 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 tchaca No nosso bonde não tem quesina Levanta a piranha que nós corre Vai estravo na periquita, vai supindo Vai na pica, vai descendo, vai na pica Aba... E aí Vai na pica, vamos lá M 언�ando E aí D Majão Brota aqui na base Pra tomar madeirada Brota aqui na base Pra tomar madeirada Pra tomar E aí, gente, detenzinho Ninguém tem paciência comigo Eu já tô a milhão Ela toca a bucetinha Bucetinha, conforto a noção Taca a bucetinha Bucetinha, conforto a noção Taca a bucetinha Bucetinha, conforto a noção Dos bailes de rua Ela te pede Coçada na boca Na hora do botec Coçada na boca Na hora do botec Coçada na boca Na hora do botec Taca a bucetinha